Pedro Bial passa pano para Marlene Matos e Rita Xuxa. Apresentador relativizou as atitudes da diretora no contexto machista dos anos 80 e a apresentadora não gostou. Pedro Bial foi responsável por dirigir o documentário de Xuxa para o Globoplay e falou sobre a produção da série durante o Domingão com o Ruki, no último domingo 23 de julho. O apresentador contextualizou as atitudes de Marlene Matos dentro dos anos 80 e falou do reencontro dela com a Rainha dos Baixinhos. A Marlene era uma diretora super poderosa em um ambiente machista. Em um lugar onde não havia mulheres, disse Acho que a Xuxa teve a grandeza de encontrar a Marlene de novo. As duas se certificaram de algumas coisas, se decepcionaram com outras. Mas ambas têm a dimensão da grandeza do que elas construíram. Em uma época que não havia diretoras mulheres. A Marlene era uma diretora super poderosa em um ambiente machista, em um lugar onde não havia mulheres, disse Xuxa, entretanto, não gostou da declaração e rebateu. Ela não foi, de uma hora para outra, se transformar na Marlene do final. Ela foi uma pessoa muito doce, muito carinhosa, prestativa. Ela foi a pessoa que tirou minha liberdade de andar, de falar, de fazer e tudo mais. O hiato foi finalizado no reencontro para a produção do Globoplay. Vale lembrar que Marlene Matos foi a empresária e diretora de Xuxa por 19 anos. Após diversas polêmicas, as duas terminaram a parceria e ficaram sem se falar por duas décadas. O hiato foi finalizado no reencontro para a produção do Globoplay. Deixar o Globoplay. Comenta. 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 Comenta.